Se brota no setor, vamos executar Se brota na caxanga, vamos executar Ela veio, falou que nós é o aço Ela viu que o bonde é louco e decidiu perder o cabaço Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o depois mama quem tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o depois mama quem tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o depois mama quem tá do lado RD que bota na chota, o novato bota pra mamar RD que bota na chota, o novato bota pra mamar Bozão, tá sentindo o tesão? Vai trabalhando, vai trabalhando O RD vai te socando e você vem me chupando Vai trabalhando, vai trabalhando O RD vai te socando e o Renato vem chupando O RD sai é foda, em paralelo, sucesso atrás de sucesso Se brota no setor, vamos executar Se brota na cachanga, vamos executar O Renato que bota na chota, é a redeção que bota pra mamar O Renato que bota na chota, é a redeção que bota pra mamar Ela veio, falou que nós é o aço Ela viu que o bonde é louco e decidiu perder o cabaço Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o depois mama quem tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o depois mama quem tá do lado Vai mamar o soldado, vai mamar o soldado Primeiro tu mama, o depois mama quem tá do lado RD que bota na chota, o novato bota pra mamar RD que bota na chota, o novato bota pra mamar Bozão, tá sentindo o tesão? Vai trabalhando, vai trabalhando O RD vai te socando e você vem me chupando Vai trabalhando, vai trabalhando O RD vai te socando e o Renato vem chupando Vai trabalhando, vai trabalhando Eu vou te botando e pro RD tu vai chupando O RD sai é foda De paralelo, sucesso atrás de sucesso Cuidado RD, daqui a pouco você tá procurado